Ai Jesus, ai, não aguento mais, essa música não aguento mais Está começando Roda Roda Jabuti, chega essa palhaçada E estamos aqui com a L de Delece Tovans, o tio da Michelin e a enfermeira aposentada Ô tia, você compra produto de equiti? Ah, eu uso avão Ah, eu tô aqui de trouxa que eu sou, né, vai comer na minha mão Vamos lá pra dica do Teleu Ih, já vi que é Show, cala a boca A dica é surto coletivo nunca existiu Vai tia da compota de mamão, roda Ela que quer passar fim de semana na casa dos outros, quer levar uma multidão Na família Tudo parente Hum, valendo um troquinho de pinga, 900 reais, uma letra É, letra A Tem letra A de Ah, não tem Ah, não falei que ia comer na minha mão, a carinha insatisfeita, ganhei meu dia Ô, quem mandou o seu rodar? Ah, uma vez e pronto Abusada Ela que vai pra clínica fazer marquinha de biquíni de fitinha, fica se mexendo E depois reclama que fica uma bosta Pela mistura, o cara dá de mil reais que não paga nem o carregador do meu iPhone, uma letra Ah, O de Ogni Tem letra O de Oi, moço? Tê, leu Ah, fazer o que? Anda, vai rodendo Ela que gosta de bancar de santinha, de perfeitinha, mas vive enfiada no show da MC Pipoquinha Gente, trouxe da onde? Ah, dá de aparece Feito não Ah, passou a vez Ah, merda Vai ô tio do pombo Que dá pipoca pra pombo de tarde, que não tem o que fazer, né Nada de útil, se aposentou Fica olhando pra minha cara, não, roda logo Ele que alega que não enxerga direito, quer se aposentar, mas fica dirigindo uma Kombi de 1978 É 82, né, até 72 Valendo o valor das ações do SBT, 15 reais, uma letra S Essa de quê? De seixo Tem essa de sapato? Droga, vai ô tio do corote, roda! Fica esperando nada meu Ele que aprendeu a fazer cuscuz amarelo no microondas e achou que descobriu o mundo Ué, o povo sabe fazer Todo mundo sabe Demônio Pela mixura, o cara dá de 850 reais, uma letra Bora? Letra D Tem letra D de domitila, teleu Anda, vai, roda que eu tenho mais o que fazer Ele que assiste vídeo de tarot pra saber como é que vai ser o dia Mas dorme o dia todo e fica acordado de madrugada Ah, eu adoro espiritualidade Ah, é? E o Kiko? Pela mixurucada de 800 reais, uma letra É... Letra E? É, eu não... Esqueci o alfabeto agora Letra C Letra C de caceta, tô sem paciência hoje Tem... Ah, infelizmente, agora faltam o quê? Duas letras É a hora de dar o seu chute pra ver se você acerta a palavra Eu não faço ideia do que é Você e eu, vovó Willow Olha lá, surto coletivo nunca existiu Hum, acho que essa merda é Doc Shoes Ah, verdade É o nome do suposto casal, né? Do sapato e da Amanda É o vídeo de BBB Porque ele é doutora E shoes que é sapato em inglês É isso aí Erre Vocês torciam por Doc Shoes, pessoal? Não! É Doc Shoes, teleu? Aê, acertou! Só na cabeça de vocês Podem sair por ali que eu vou fazer uma propaganda rapidinho Você precisa conhecer o nosso novo lançamento Que é a base da Virgínia Promete mundos e fundos E no final você acaba envelhecendo Isso pode te ajudar a entrar com o processo de aposentadoria no INSS Aproveita que tá só 200 reais Entra aí no site e ganha essa grande promoção Leva perfume, leva ela, marido dela, leva tudo Tchau, 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 tchau